Música Somos o Justiceiro Ano B, em São Paulo Felipe, essa é a Raissa e essa é a Juliana e iremos falar sobre distribuição de cargas, molha das pontas e blindagem eletrostática. Os cargas são constituídos por átomos estruturados que são basicamente três. O elétrico é carga elétrica negativa, o prótico é carga elétrica positiva e o elétron. Essa distribuição irá depender do formato geomédico do condutor. Vejamos alguns casos. Condutor esférico isolado é o caso mais simples, onde há uma distribuição rigorosamente uniforme e em toda a sua superfície, a densidade superficial é constante. Condutor alongado Neste caso, há uma concentração muito grande de carga elétrica, por causa de uma repulsão. Por isso, a densidade superficial tornou-se muito mais elevada. Corpo pontiagudo Neste caso, o corpo irá apresentar uma ponta com uma densidade de carga elétrica bem acentuada. O poder dos pontos consiste na troca de cargas elétricas entre os pontos de um corpo eletrizado e o meio isolante que o envolve. Hoje sabemos que o poder dos pontos ocorre porque, em um condutor eletrizado, a carga tende a acumular-se nas regiões pontiagudas. Em virtude disso, o corpo elétrico nessas regiões é mais intensa do que nas regiões mais planas do condutor. A corrente elétrica eletrostática é o fenômeno que permite que o campo elétrico no interior dos condutores seja nulo, protegendo o seu interior dos efeitos da corrente elétrica. Dizemos que um corpo está em equilíbrio eletrostático quando não há movimentação resultante dos portadores de carga, em qualquer sentido preferencial. A distribuição de carga é uma propriedade física fundamental que determina as interações eletromagnéticas. O poder das pontas é a propagação das condutoras para conduzir a eletricidade para uma extremidade mais pontiaguda. A blindagem eletrostática, ou gaiola de Faraday, foi um experimento físico conduzido por Michel Faraday para demonstrar que uma superfície eletrizada condutora possui um campo elétrico nulo em seu interior, dado que as cargas se distribuem de forma homogênea na parte mais externa da superfície condutora. Vamos lá, primeira pergunta. Sabe-se que uma hora possui 60 minutos. Logo, um dia de 24 horas possui quantos minutos? Vamos lá, sabe-se que uma hora é 60 minutos. E 24 horas é o que vamos saber. X igual a 60 vezes 24 é igual a X. 60 vezes 24 é igual a 1.440 minutos. Minutos. Vamos agora para a segunda pergunta. Um móvel sai da posição 20 metros, percorre uma distância de 30 segundos, com uma velocidade de 25 metros por segundo. Qual a posição final desse móvel? Para responder a segunda pergunta, é importante lembrar que S é a posição final, S, O, posição inicial, V, velocidade, T, tempo. Então, vai ser posição final é igual a posição inicial, mais velocidade, mais tempo. Vamos fazer posição final igual a 20, mais 25, vezes 30. Posição final, 20 mais 25, vezes 30, dá 1.350 metros. Música